Trará o Fresco Filho ao vivo. Fresco Filho, o delivery de hoje, é uma novidade, eu me lembro, inclusive, quando eu fiz uma matéria lá atrás, foi uma das primeiras matérias, um dos primeiros casos que eu participei mostrando, eu e outros repórteres, lógico, nós mostramos, era o início do delivery em Teresina, meu Deus do céu, foi um estardalhaço. E essa modalidade, ela não só permanece, como vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a programação. Antes de falar dessa situação, que já é corriqueira, você falando de um poder aquisitivo, e tem que ter poder aquisitivo mesmo, porque ontem foram vários invólucros de cocaína, a gente sabe que é uma das drogas mais caras, vamos dizer assim, no mercado negro, nesse submundo do crime, que este homem de 25 anos acabou sendo preso na Zona Leste. Douglas, ele já possuía mais de dois veículos, viu? Só para fazer toda essa situação de delivery. Eu acompanhei ontem, e a gente vai acompanhar agora a reportagem com o delegado Wilson Rodrigues. O homem de 25 anos de idade, que estava sendo investigado por policiais civis aqui do DENARC, acabou sendo preso em sua residência na Zona Leste da capital Terezina. Dentro da casa dele, dois veículos. Ele traficava de forma delivery, dentro de um dos carros, muitas drogas, cocaína. Na residência, coletes balísticos, aquelas maquinetas também de cartão de crédito, balança de precisão, e mais cocaína já pronta para ser comercializada. Nós estamos cumprindo mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Cerco Fechado, que está sendo coordenada pela Delegacia Geral da Polícia Civil. E aí se trata de um indivíduo que foi investigado previamente, e ele traficava na modalidade delivery. Ele se utilizava de veículos para nos bairros nobres da capital, na Zona Leste, fazer a venda e a entrega de cocaína. Ele é na atual Terezina, e o que também chamou a nossa atenção é o fato de ele ter sido flagrado portando dois coletes balísticos. É algo que nós iremos nos aprofundar para entender. Foi mais uma ação da polícia civil, na operação Cerco Fechado, desta vez prendendo um criminoso, traficante de entorpecentes da Zona Leste da capital, dentro de sua própria residência. Está aí, viu, Douglas, essa situação que a gente está acostumado a fazer, infelizmente, de tráfico de entorpecentes, um delivery. E como você havia dito, que infelizmente também em todos os cantos da cidade. Quando a gente fala de cocaína, ela está presente em todas as nossas regiões, mas mais presente mesmo na Zona Leste, onde o poder aquisitivo é bem maior. Até mesmo a polícia costuma não divulgar valores. Quanto é que custa uma trouxinha, quanto é que custa lá aquela certa quantidade, até para não incentivar. mais ainda essas pessoas que estão aí consumindo entorpecentes. Mas é muito caro, pode ter certeza que é muito caro. E quando há o serviço aí, nem sei se posso dizer que é serviço de delivery, é muito maior. Só para você ter ideia, esse homem de 25 anos já possuía dois automóveis, até mesmo para a realização aí, desse transporte de tráfico de entorpecentes. Após denúncia, a polícia confirmou que realmente ele estava cometendo este crime. Ele acabou sendo preso. Ontem mesmo ele foi encaminhado para a central de flagrantes. Já passou por uma audiência de custódia hoje pela manhã. E com certeza, ele vai passar um bom tempo na cadeia, esse rapaz de 25 anos de idade, Douglas. Pois é. E a polícia... Rapaz, olha, eu ainda não vi, Francisco Fili, nem você viu, e nem vamos ver, você pode ter carreira mais longa, carreira mais curta, mas a casa cai, não adianta. A casa cai, uma hora a casa cai. E aí, meu amigo, quando cai, cai nessa circunstância, a pena é muito pesada. E aí você começa a ver o tempo de cadeia, começa a ver a família abandonada ali, sem um... Começa a contabilizar as despesas com advogado. Aí vira realmente... Mas o pior é que tem gente que passa esse período todo, passa por todo esse calvário, e aí quando sai, reassume a boca no dia seguinte. Ô Douglas, você que tem mais tempo do que eu, não estou dizendo que você é mais velho, mas quantas vezes você já foi para alguma delegacia, algum batalhão, que um traficante foi preso, e lá, com dois, três advogados, e ele já tem o dinheiro já pronto. Não. Não é verdade? Lá você chega lá, rapaz, assessor é jurídico, você jura que é um negócio... Meu Deus do céu, eu particularmente, se fosse eu, não tinha... Era um e mal, eu tenho um problema meu aí, que o advogado me ajudando aí, é pró-bono, viu meu amigo, é de graça, porque eu não tenho como assim... Aí data três, quatro e outra. Quando você avalia os advogados, são de escritórios caríssimos. Isso. Então, o negócio é lucrativo, mas tem um preço. Sem contar, que além do dinheiro, que ele acaba ganhando com tráfico de drogas, não é Douglas? Tem aquele separado para advogado, e não é barato não, viu? Já vi muito colega advogado dizendo, olha, acabei de ganhar 50 mil reais num caso ali. É mole?